Olá amigos cabeças de gasolina sejam muito bem vindos esse é o Boteco F1 a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão meu nome é Sérgio Civerny e hoje nós estamos aqui para falar sobre essa questão do Robert Kubica o que que está acontecendo o que que aconteceu por que que a Winners não fechou como que foi essa parada se você está chegando agora no YouTube aqui embaixo tem uma caixinha vermelha é só apertar inscrever que você receberá as notificações quando um vídeo do Boteco F1 for ao ar sempre lembrando que os vídeos vão às 8 horas da noite ao ar nas quintas-feiras e aos domingos o que aconteceu com Robert Kubica e o que que a gente sabe vamos começar dizendo com a primeira notícia que nós recebemos os primeiros rumores disseram pra gente o seguinte ó o Kubica tem um contrato na mão dele mas ele ainda não assinou contrato claro oferecido pela Williams e porque ele não teria assinado porque ele recebeu um valor de um seguro pelo acidente que ele sofreu lá com o Halim em 2011 que ele não poderia mais correr e as informações diziam que o Kubica tinha que devolver todo esse dinheiro de seguro para a seguradora e que isso estava gerando problemas nesse trâmite aí da contratação do Kubica mas note bem o contrato estava na mesa dele mas ele não teria assinado e o que que a Williams quer segundo o time diz né o massa já não é esse cara que acredita muito nessa história mas o que a Williams tem dito para a gente é o seguinte nós queremos um piloto que seja rápido que tem uma um desempenho muito bom os testes e claro também traga algum dinheiro para a gente os primeiros rumores é de que o Kubica traria 8 milhões de euros ou dólares aí a gente ainda não sabe qual que é o valor ou até libras né para a Williams porque ele está até sendo agenciado pelo Nico Rosberg estava tudo praticamente encaminhado para o Kubica voltar até os testes de Abu Dhabi chegarem o que que aconteceu lá em Abu Dhabi a Williams rodou o Kubica e o Sergei Sirotskin se você não conhece esse russo ele é piloto reserva da Renault foi piloto reserva da Renault durante muito tempo muita gente achava de que ele seria apenas um benchmark ou seja a Williams usaria o Sirotskin apenas para ver se o Kubica estava andando bem importante dizer não quer dizer que o cara vai fazer uma ou duas voltas rápidas o piloto de forma ONG tem que ser constante então fazer voltas rápidas durante muito tempo e o Kubica não teria andado muito bem nesse teste o Stroll também correu nesse teste alguns dias em horários diferentes né às vezes de manhã às vezes a tarde e o Sirotskin teria sido dos três o mais rápido então se a Williams queria responder as suas perguntas só teve mais perguntas para suas próprias perguntas após o teste em Abu Dhabi e para ajudar o russo uma empresa do país dele resolveu oferecer 15 milhões para a Williams então você junta o piloto que foi o contrato mais rápido nos testes com uma boa quantia de dinheiro mais do que um outro piloto estava oferecendo a Williams pensou olha eu acho que eu vou fechar com o Sirotskin segundo as informações que a gente tem até hoje estou gravando esse vídeo no dia 15 de dezembro de 2017 o Sirotskin tá praticamente fechando o contrato com a Williams algo meio parecido com o que o Kubica tinha lá já daqui a dois meses atrás há um mês atrás então não vamos dar nada como certo ainda mas nesse momento parece que o Sirotskin é o piloto a ser anunciado na Williams e se não der certo com o Sirotskin Sérgio quem que vem o Kubica ainda tem chance segundo o pai do Kubica sim o polonês tem chance sem de voltar para a Fórmula 1 com a Williams mas segundo a motorsport.com o segundo cara ali na linha para assumir a vaga é o Daniel Kvyat se não der certo com o Sirotskin o Kvyat assume o carro da Williams para 2018 me diz uma coisa amigo cabeça de gasolina quem vocês gostariam de ver na Williams escreve para a gente aqui na caixa de comentários tem alguma dúvida uma sugestão também usa a caixa de comentários ó segredo aí ó não esquece aqui a gente sempre tem um carinho danado com todos vocês que assistem o Boteco F1 e comentam vocês sabem eu sempre estou respondendo os comentários aqui tudo bem não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e nós nos vemos no próximo vídeo provavelmente esse é o último vídeo que eu gravo antes do Natal então feliz Natal para vocês tá bom tem um Natal muito feliz e encha o rabo de peru Boteco F1 só dose de Fórmula 1 com gelo e irmão é brincadeirinha hein não vai ficar bravo Amém somewhere que eu fiz chat não tá juntos cara! Não vai ficar bravo pra com o Sérgio não? E aí 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 E aí